Os campeões de Santo Antão Norte prometem a mesma identidade, garra e determinação com que têm encarrado cada jogo e avisam que esta não será uma exceção. A palavra de honra dos campeões de Santo Antão Norte é humildade. É assim que o treinador do Rosariense apresenta a sua equipa para o jogo das meias finais contra a Académica no Mindelo, neste que é um dos maiores palcos do futebol nacional. O objetivo é, claro, continuar a boa campanha da fase de grupos. O Rosariense com a mesma identidade, sempre de jogar para a vitória, respeitando muito o adversário, que é um excelente adversário, mas nós não temos identidade, nós temos ali com a máxima humildade possível, respeitar sempre um grande adversário que nós temos lá, mas nós não temos o jogo para tentar ganhar no jogo. Além do bom futebol apresentado pelo Rosariense, Marcos Fortes diz que a sua equipa vai desfrutar a partida com a máxima alegria. É que, conforme o técnico, a equipa está bastante motivada para o confronto. Sempre motivado, sempre com alegria, sempre com uma boa disposição, é um grande palco, então nós não temos que desfrutar no nosso momento e agora nós não temos que trabalhar para não ganhar no nosso jogo. Por seu lado, Oceano diz que uma vitória em São Vicente vai dar um maior conforto à sua equipa. Depois de uma primeira fase, muito bem conseguida por parte da nossa equipa, agora não temos que preparar um mês de final, onde é que é mata-mata, as duas equipas têm que procurar um final. Acho que lá é, bem dizer, 50-50, um final a dois mãos, é 50-50. Já não sabemos que é uma fase onde a qualidade é mais redobrada ainda, nós não temos que procurar um jogo difícil, não temos que preparar um jogo difícil para tentar pôr o nosso jogo em prática e para não levar uma vitória. A jogar fora de casa, esperam contar com o apoio dos adeptos, tal como tem acontecido nas outras deslocações. A primeira mão das meias finais acontece este sábado, 25 de junho, e a segunda mão em Santo Antão, a 12 de julho.